A Infinita Fiadeira, Miacoto A aranha, aquela aranha, era tão única, não parava de fazer teias, fazia-as de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão. Ela fazia-as, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo, contudo, sempre inacabava suas obras. Ao frio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhava um senso no rebrilho das manhãs. E dia e noite, dos seus palcos primavam obras com belezas de cacimbo gotejando, rendas e rendilhadas. Tudo sem fim, nem finalidade. Todo bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções, lençol de núpces, armadilha de caçador. Todos sabem, menos a nossa araninha em suas distraizueiras funções. Para a mãe aranha, aquilo não passava de mau senso. Para que tanto labor, se depois não se dava a indevida aplicação? Mas a jovem aranissa não fazia ouvidos e alfaiatava, alfinetava, cegava os nós, tecia e retecia o fio. Entrelaçava e reentrelaçava mais e mais teia, sem nunca fazer morada em nenhuma. Recusava a utilitária vocação da sua espécie. Não faço teias por instinto, então faz por quê? Faço por arte. Benzia-se a mãe, rezava o pai, mas nem com preces. A filha saiu pelo mundo, em ofício de infinita teceloa. E em cantos e recantos deixava sua marca, o engenho da sua seda. Os pais, após consertação, a mandaram chamar. A mãe, minha filha, quando é que assentas as patas na parede? E o pai, já eu me vejo em palcos de mim. Em choro múltiplo, a mãe limpou as lágrimas dos muitos olhos, enquanto disse. Estamos recebendo queixas do aranhal. O que é que dizem, mãe? Dizem que isso só pode ser doença apanhada de outras criaturas. Até que se decidiram. A jovem aranha tinha que ser reconduzida aos seus mandos genéticos. Aquele devaneio sempre causado por falta de namorado. A moça seria até virgem, não tendo nunca digerido um machito. E organizaram um amoroso encontro. Vai ver que custa menos que engolir mosca, disse a mãe. E aconteceu. Contudo, ao invés de devorar o singelo namorador, a aranha namorou e ficou enamorada. Os dois deram seus apêndices e dançaram ao som de uma brisa que fazia vibrar a teia. Ou seria a teia que fabricava a brisa? A aranhissa levou o namorado a visitar a sua coleção de teias. Ele que escolhesse uma, ficaria à prova de seu amor. A família desiludida consultou o deus dos bichos para reclamar da fabricação daquele espécime. Uma aranha assim, com mania de gente. Na sua alta teia, o deus dos bichos quis saber o que poderia fazer. Pediram que ela transitasse para a humana. E assim sucedeu. Num golpe de vinho, a aranha foi convertida em pessoa. Quando ela, já transsegurada, se apresentou no mundo dos humanos, logo lhe exigiram a imediata identificação. Quem era? O que fazia? Faço arte. Arte? E os humanos se entreolharam intrigados. Desconheciam que fosse arte. Em que consistia? Até que um mais velho se lembrou. Que houveram tempos em tempos de que já se perderam a memória. Em que alguns se ocupavam de tais improdutivos afazeres. Felizmente, isso tinha acabado. E os poucos que teimavam em criar esses pouco rentáveis produtos, chamados de obras de arte, tinham sido geneticamente transmutados em bichos. Não se lembrava bem em que bichos. Aranhas, ao que parece.